Eu podia ser o dia e tua noite Eu podia ser o sul e tu o norte Eu podia ser de fogo e tu de gel Que teria o mesmo sentimento Se vivesse tu no sol e eu na lua Eu viveria na tua lua Nossa realidade é assim, nua e crua Porque a minha vida está atada à tua Mas nada me vai mudar Eu por ti me vou montanhar Nada me vai mudar Eu por ti vou até a lua Nada me vai mudar Eu por ti conto as estrelas do céu Nada me vai mudar Não mudarás o sentimento Nada me vai mudar Ainda tenho o sabor dos teus lábios E o fantasma de estar junto à tua pele Ainda sinto o calor dos teus abraços Ainda recordo os teus gestos de prazer E se tivesse só um segundo de vida Eu queria que fosse junto a ti Eles poderiam torturar-me Para que eu me apaixonasse Por outro amor Por outro amor Mas sei que é o fim Nada me vai mudar Eu por ti me vou montanhar Nada me vai mudar Eu por ti vou até a lua Nada me vai mudar Eu por ti conto as estrelas do céu Nada me vai mudar Não mudarás o meu sentimento Nada me vai mudar Nada, 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 nada Nada me vai mudar Nada, nada me vai mudar Nada me vai mudar Nada, nada me vai mudar Nada me vai mudar Nada, nada me vai mudar Nada me vai mudar Nada me vai mudar